Olá menina, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thelbia e seja muito bem-vinda ao meu canal ThelbiaQ. Hoje eu vou ensinar a fazer uma deliciosa sobremesa usando abacate. Gente, fácil, fácil de fazer. Tá afim de saber como é que eu faço? Então fica comigo até o final do vídeo. Bora lá? Para essa receita, eu irei utilizar um abacate, suco de um limão, uma caixinha de creme de leite e uma caixa de leite condensado. Eu vou primeiro colocar o creme de leite, o suco de um limão, o abacate e o leite condensado. E agora vamos bater até todos os ingredientes ficarem bem estruados. Só isso meninas, acabou. Nossa sobremesa já está pronta. Agora eu vou levar para a geladeira para gelar, no mínimo por duas horas. E depois eu vou vir trazer aqui o resultado final e a consistência dessa deliciosa sobremesa de abacate. Já voltei com a minha sobremesa geladinha. Deixa eu mostrar para vocês como está cremoso esse mousse de abacate. Olha só meninas. Olha que espetáculo. É um mousse muito gostoso, muito cremoso para quem gosta de abacate. Nossa, uma sobremesa maravilhosa. Divino. Gente, olha só. O limão não interfere no sabor da sua sobremesa. Ele deixa o seu mousse mais consistente, tá bom? Não se preocupe que não vai alterar o sabor do seu mousse de abacate, tá? O limão ele dá um toque a mais na firmeza do seu mousse, tá? E se você gostou dessa receitinha que eu acabei de mostrar para vocês, não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no meu canal. Dá uma força aqui para a sua amiga, tá? Porque isso aí ajuda muito ao meu canal a ser divulgado para outras amigas, tá bom? Um grande beijo. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.